Desde que o Filipão chegou no Atlético, ele tem que lidar com o rótulo que ele não ganhou no Atlético, mas que parece que a torcida do Atlético faz questão de sempre lembrar, que é o rótulo de técnico retranquilo. E levando em consideração que o Paulo Turra é a sequência do trabalho do Filipão, ele era um auxiliar do Filipão, ele era um treinador que estava acompanhando o Filipão em muito tempo, ele meio que assumiu esse título por tabela. A torcida do Atlético faz questão de sempre estar chamando o Paulo Turra de retranquilo. E o que é um treinador retranquilo? É um treinador que não tem alternativas a não ser baixar totalmente as linhas e tentar não tomar gol do seu adversário. Pelo menos eu defino assim um treinador retranquilo. Eu trouxe um número para a gente analisar, só para começar nesse início de temporada, óbvio que o enfrentamento que o Paulo Turra teve até aqui é muito pequeno. Assim, o Atlético jogou contra times frágeis, jogou contra times fáceis, mas a gente já viu uma série de times não conseguindo o mesmo desempenho que o Atlético vem conseguindo e não conseguindo o mesmo resultado que o Atlético vem conseguindo. A gente citou isso no vídeo mais cedo. Mas olha esse gráfico, né? Imagina o gráfico na sua cabeça. Eu não vou produzir um gráfico, eu nem sei fazer isso. Mas eu trouxe alguns números aqui dessa fase vitoriosa do Atlético em relação a gols feitos, né? Em 2018, o Atlético teve uma média, que foi até agora a melhor média, se você pegar de 2018 a 2022, de 1.52 gols por jogo. Era um Atlético que a cada dois jogos basicamente faziam três gols. Uma boa média. Em 2019 essa média caiu um pouco, tá? Em 2019 um ataque que era considerado poderosíssimo. Essa média caiu pra 1.43. Então, em dois jogos ali o Atlético fazia 2.8 gols, quase 2.9. Em 2020 caiu consideravelmente. Saiu de 1.43 pra 1.28. Em 2021 caiu mais ainda. Foi pra 1.23. Então, olha como o ataque do Atlético foi despencando. Em 2018, média 1.52. Em 2021, média 1.23. Em quatro temporadas, caiu 0.30. Em 2022, voltou a crescer. 1.35, ocupando terceiro lugar do ranking. No início de 2023, nesses cinco primeiros jogos, repito, recorte pequeno, recorte curto. Mas, onde o Atlético ainda não tem o seu centroavante titular, que é o Vitor Roque. Onde o Atlético ainda não tem uma estabilidade ofensiva ali, já que tá rodando muito a equipe. Em 2018, você tinha um ataque com o Nicão, você tinha um ataque com o Cirino bem fisicamente, com o Veiga, com o Pablo voando. Em 2019, com o Marco Ruben, com o Rony. Em 2020, 2021, querendo ou não, você teve um Nicão muito bem também. Você tinha Kaiser. Mas, a realidade é que no início de 2023, o Atlético tem uma média de 2.6 gols por jogo. O Atlético, ele tem quase o triplo, não, quase o dobro, o triplo é exagero, mas quase o dobro, tanto de 2020, quanto de 2021, quanto de 2022. Repito, é o início de temporada. Mas, eu lembro, claramente, em temporadas passadas, o Atlético tendo dificuldade de marcar gols em jogos de campeonato estadual. Ah, Thiago, mas por que você acha que se deve essa melhora do Atlético? Seria muito leviano, da minha parte, falar que é só por causa dos jogadores. Eu acho que, apesar dos jogadores, não acho que é por causa dos jogadores. A comissão técnica, ela tem mérito nesse número expressivo, no começo de temporada. A comissão, ela tem muito mérito em conseguir transformar o ataque do Atlético no sistema ofensivo. Porque eu falava isso desde a temporada passada. Em muitos momentos, o Atlético não conseguia se conectar. Em muitos momentos, existia o jogo do Canobi, o jogo do Vitinho, o jogo do Terence, o jogo do Vitor Roque. E eles falavam línguas diferentes. Com a aproximação dentro de campo, dos pontos, do atacante, de Terence e Vitor Bueno ali, sempre colando na área. Você tem uma proximidade física maior e você tem uma interação maior entre eles. Canobi já deu assistência para, sei lá, para Pabllo. Vitinho já deu assistência para Pabllo. Vitinho já deu assistência para, enfim, para Pabllo de novo. Terence já deu assistência para Christian. Terence já deu assistência para... Quem marcou o gol contra o São José? Para Vitor Bueno. Vitor Bueno já deu assistência para Pabllo. Canobi já deu assistência para Coelho. Então os jogadores estão interagindo mais. Os gols do Atlético são um reflexo disso. Os gols do Atlético, eles cada vez contam com mais gente. Em algum momento nas últimas temporadas, os gols do Atlético, eles tinham que ser quase que de jogadas individuais, de lampejos individuais. Lampejos de jogadores muito bons. Mas tinha pouco padrão. Hoje o Atlético pressiona, recupera, acelera, finaliza. Quando não tenta uma bola mais longa. E você gostando ou não gostando desse modelo, é o modelo que começa a temporada aproximando o Atlético do gol. É o modelo que começa a temporada falando o seguinte. Tá bom. Poderia ser diferente. Poderia ter mais posse de bola. Poderia dominar mais a partida. Mas eu venho conseguindo entregar o que eu mais esperava. Que é gol. No final das contas, o que a gente mais espera é gol. E repito. Tá sem o Vitor Roque. Que é um cara que claramente, pela sua capacidade técnica, aproxima o Atlético do gol. O Paulo Turra, talvez tenha sido injustiçado quando falaram que ele era retranquilo. Talvez até o Filipão tenha sido injustiçado quando falaram que ele era retranquilo. Em poucos jogos na temporada passada, o Atlético ficou sem levar... É, ficou sem fazer gol. Ficou sem levar gol também. É até raro pensar num Atlético de clean sheet. Então, eu acho que a tensão do Atlético, pelo menos nesse começo de temporada, tem que ser muito mais voltado. Pra uma defesa melhor. Pra uma defesa mais consistente. Pra uma defesa que seja mais segura do que propriamente dito pro ataque. Porque o ataque tá fazendo só par. O ataque... Vitinho já deu assistência. Coelho já fez gol. Carnob já deu assistência e fez gol. Vitor Buena já deu assistência e fez gol. Teran já deu assistência. Pablo já fez gol. Tem uma média, inclusive, muito boa de um gol por jogo. Teve temporada, velho. Que assim, 2021 era 1.23 por jogo. Nessa temporada, o Pablo tem média 1 por jogo. E, óbvio, não tá sozinho ali no ataque do Atlético. O ataque do Atlético começa 2023 agradando. Óbvio que é um desafio continuar com essa média. Continuar mirando muito mais 2018 do que 2021. Em 2022, foi um ataque poderoso que botou o Atlético numa final de Libertadores. Fazendo gol em todas as fases da competição. Se eu não me engano, só não fez gol na final da Libertadores, infelizmente, contra o Estudiantes. E contra o Caracas na primeira fase. Tirando isso. Não, e contra o Destrongas também naquele maldito jogo. Mas em todas as fases, tirando a final, o Atlético fez gol. Que seja, novamente, uma faceta de um Atlético que precisa ser ofensivo. É a cultura do clube ser ofensivo. E o Paulo Turra, ele vem entregando a cultura do clube. É o que eu bato na tecla sempre. O furacão não foi chamado de furacão por ser uma defesa forte. Mas sim por ser um ataque muito consistente.